Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos. E nós vamos agora nos preparar para a nossa oração da noite especial. E hoje nós vamos realizar a terceira oração para afastar o destruidor da sua vida. Nós estamos num propósito de seis noites de oração para que Deus repreenda e afaste o destruidor. Na Bíblia, Deus fala do destruidor, que quando ele entra na vida da pessoa, ele só causa sofrimento. Casamentos destruídos, famílias, saúde, vida financeira. O destruidor está por detrás de muitas coisas ruins que acontecem. Mas quando nós oramos com fé, quando nós oramos em nome de Jesus, esse destruidor, ele é obrigado a se retirar. Ele é obrigado a sair. Então nós vamos orar agora para que Deus abençoe você. Você já pode até deixando o seu pedido de oração aqui nessa noite para nós incluirmos aqui nessa oração. Agora, antes da oração também, eu quero convidar você que não é um inscrito para se inscrever aqui no canal, se juntar aqui a nós e ser abençoado com as orações que realizamos aqui todos os dias. Para se inscrever, é só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Açone também o sininho, todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações. E para mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e compartilhe essa oração. Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Vamos orar. Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, louvado, exaltado e bendito, seja o teu santo nome. Nós estamos aqui, meu Pai, unindo a nossa fé para a nossa oração da noite especial. E hoje, estamos aqui, meu Pai, na terceira noite de oração para afastar o destruidor da vida dessa pessoa, Senhor. E quando o Senhor fala para nós resistirmos, o Senhor está dizendo para nós não aceitarmos o mal na nossa vida. Muitas pessoas, muitas pessoas, infelizmente, têm sido ensinadas de uma maneira totalmente errada. Muitas pessoas que estão sofrendo, muitas pessoas que o destruidor está atuando na vida delas, elas têm sido ensinadas que o que elas estão passando é normal. que o que elas estão passando é da vontade do Senhor, que é até uma prova, é o Senhor que está provando elas. Ou que é uma cruz que elas estão carregando. Ou que o que elas estão passando é justamente para o crescimento espiritual delas. Quer dizer, meu Pai, um absurdo, uma mentira, que é o próprio destruidor que criou essa mentira, para que ele possa agir livremente. Porque aonde não há resistência, quando as pessoas não resistem, então o destruidor, ele age livremente. E ainda acaba atribuindo a culpa ao Senhor. Não é, meu Pai, à toa que existem tantas pessoas nesse mundo revoltadas até com o Senhor, porque foram ensinadas que estão passando, porque o problema que estão passando, porque é o Senhor que quer. É um absurdo. Mas nós estamos aqui com a tua palavra, que manda a gente enfrentar o destruidor, que manda a gente enfrentar o mal. E em nome de Jesus, esse destruidor, ele não vai continuar na vida dessa pessoa. Esse destruidor, ele não vai permanecer permanecer na vida dessa pessoa. Ele não vai, ele vai sair em nome de Jesus. E essa pessoa, meu Pai, ela vai ser feliz. Essa pessoa, meu Deus, a vida dela vai mudar. Esse sofrimento dela vai acabar, em nome de Jesus. Essa dor vai acabar. Essa tristeza vai acabar. O Senhor dará para ela a solução para os problemas. Então, coloca, meu Pai, as tuas mãos. Aqui estão os pedidos de oração. Eu peço ao Senhor, visita cada pessoa que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários nessa noite, meu Pai. Abençoa e venha dar a resposta. Eu também oro, Senhor, por todos os sustentadores da obra de Deus, que estão nos ajudando tanto, que estão, meu Pai, ajudando a levar a libertação, o alívio para as pessoas, os sustentadores que diariamente compartilham aqui as orações do canal. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha dar uma boa noite para essa pessoa, que ela durma bem e que ela possa acordar amanhã abençoada. e esse que trabalha, que a tua proteção, que a tua bênção esteja sobre a vida dele nessa noite em nome de Jesus. Nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos por essa terceira oração que fazemos para afastar o destruidor. E temos a certeza da vitória em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora respira fundo. Isso. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Acabamos de realizar a terceira oração para afastar o destruidor da sua vida. Amanhã estarei de volta aqui no mesmo horário para realizar a quarta oração. se você ainda não se inscreveu no canal, não sai daqui sem se inscrever porque você vai perder as orações. Então clica no botão abaixo do vídeo, se inscreva agora aqui no canal. Acione também o sininho, todas as notificações e não esqueça de dar o seu amém. O seu amém é o seu like, né? Que ajuda bastante o canal. Não esqueça de dar o seu amém. Que Deus abençoe você, então. tenha uma boa noite. Amanhã nós estaremos de volta aqui com a quarta oração para afastar o destruidor da sua vida. Fica com Deus. ambe amack am甘 am am Amém.